Porque olha que baita susto uma família aqui do nosso estado levou neste fim de semana. Um menino de apenas dois anos desapareceu no meio da mata que ficava perto da casa da família aqui no estado. Os pais, trabalhadores rurais, chamaram, claro, o resgate que durou 40 horas. O desaparecimento foi na sexta-feira e a criança só acabou sendo localizada no fim da tarde de ontem. Nós acompanhamos todos os detalhes e agora vamos te contar como é que esse menino conseguiu sobreviver por tanto tempo sozinho e perdido. Após quase 40 horas de buscas, um grande alívio para a família e as equipes envolvidas no resgate. Arthur Lima, de apenas dois anos, foi encontrado com vida por um voluntário na tarde de domingo, depois de desaparecer na última sexta-feira por volta das 5 horas da tarde. Arthur, respira, filho. O menino foi atendido por uma equipe médica logo depois de ser encontrado. O local onde as buscas aconteceram é de mata fechada. Cães farejadores do corpo de bombeiros vasculharam todo o terreno, tudo para tentar encontrar qualquer vestígio ou pegada da criança. Na casa da família do pequeno Arthur, na zona rural de Cambira, no Vale do Ivaí, foi montado um posto de controle para as buscas do menino. Um trabalho conjunto entre as polícias militar e civil, exército, corpo de bombeiros, defesa civil e moradores da região. Ao todo, cerca de 50 pessoas participaram da operação. Com as informações recolhidas em solo, o mapeamento da área foi feito e uma equipe com um drone, equipado com duas câmeras, sendo uma delas capaz de identificar fontes de calor, sobrevoou a propriedade em busca do menino. De acordo com familiares, a mãe do Arthur estava lavando a varanda enquanto ele brincava com a água. No momento em que ela saiu de perto do garoto, ele se encaminhou em direção à saída da residência e não foi mais visto. Quando ele saiu, ele saiu no sentido ao galinheiro ali atrás, onde tem os frangos, que é acostumado a brincar com os frangos ali. Aí ela não deu muita atenção e começou, continuou lavando. Daí isso, ela falou para mim, busca o Arthur lá. Daí eu estava mexendo na extensão, arrumando aqui. Aí eu demorei uns 5, 10 minutos, falei, ele está ali com os frangos, ele não vai para lugar nenhum. Aí eu saí, quando eu terminei, fui lá e ele não estava. O helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas também participou das buscas pela região. Alguns moradores próximos se voluntariaram para ajudar a procurar a criança. Muita subida, muita descida, buraco, pedra, é complicado. Eu moro na cidade, a vida inteira eu sempre morei aqui em Cambira. E meu pai tem muita amiga aqui pela região. A gente não é vizinho daqui, mas a gente ficou sabendo e a gente veio ajudar. O corpo de bombeiros vasculhou uma área de aproximadamente 1 km², o que equivale a cerca de 100 campos de futebol. O terreno é íngreme e o mato alto dificultou os trabalhos, mas trouxe a esperança de que Arthur pudesse estar próximo à residência. Onde as pegadas foram encontradas são mais ou menos 700 metros, em linha reta, vamos dizer assim, da casa. Já é uma distância considerável para uma criança desse tamanho, considerando que não é linha reta. É até mato, é rio, mas pela pegada ele chegou lá e o histórico dele aqui da região é que ele tem essa capacidade. Arthur é o terceiro de quatro filhos de José. Após toda a angústia, o pequeno Arthur volta para os braços da família. Bom, a gente conversa agora com a Dani Calçavara, porque ela tem mais detalhes sobre esse resgate, inclusive um dos bombeiros, né? Disse como conseguiram encontrar, em que condições encontraram esse rapazinho, né Dani? Bom dia pra você. Você, boa semana pra todos nós. Olha, eu como mãe não consigo nem imaginar o desespero e a angústia dessa família aí com o desaparecimento desse menininho tão pequeno, né? O Arthur tem dois aninhos e costumava já andar, então como vocês, né? Como a gente viu aí, ele já tinha pegadas dele a 700, 800 metros da casa. Ele foi encontrado a cerca de 500 metros da casa ali da família e ele estava ali sem nenhum ferimento, né? Mas a preocupação dos bombeiros era muito grande, por quê? Já quando receberam a notificação, foi no finalzinho da tarde ali de sexta-feira e a notícia chegou, o pedido de ajuda chegou para os bombeiros já no início da noite. Então, normalmente, no período da noite, a gente não vê um trabalho de resgate, né? Eles começam ali, daí interrompem e retomam no dia seguinte. Dessa vez, não, eles passaram ali a noite e boa parte da madrugada desse primeiro dia de notificação em busca dessa criança. Aí, o dia todo do sábado, de sábado pra domingo, avançou até o início da madrugada também, porque a preocupação era que esse menino não passasse, assim, passasse o mínimo de tempo possível, né? Perdido ali na mata, porque a gente sabe como é que é complicado isso. Nós vamos ouvir aí um trechinho da entrevista do capitão ali do Corpo de Bombeiros de Apucarana, que fala sobre o momento em que encontraram. Ele diz, inclusive, que, assim, as pegadas foram muito importantes para eles traçarem o mapa e o menininho foi encontrado, estava à escola com muita sede. Vamos ouvir o que disse o bombeiro. O relato da equipe mesmo que encontrou essa criança, ela chorou ao ver água. Então, e essa era a nossa maior preocupação, né? Apesar, a gente sabe do risco, né, de ser mordido por um animal silvestre, de cair, de ter alguma queda, mas a gente estava esperando que ela, de fato, não tivesse nenhum trauma. Mas a desidratação, em decorrência do tempo percorrido desde o início do seu desaparecimento, era o fator aí que mais nos preocupava. Com certeza, né? Esse trabalho provavelmente vai marcar também a carreira e a trajetória desses bombeiros, Dani. Obrigado, daqui a pouco a gente já volta a se falar também mais um pouco aqui no RIC Notícias Manhã.